Fala galera, sou o Fabio Costa, bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu trago pra vocês nada mais nada menos do que ele, o AirPods Pro da Apple. Só que não! Nós temos aqui o fone de ouvido i900000, são as réplicas perfeitas do fone da maçã. Galera, fiquei impressionado com o quão esses fones se parecem com os fones da maçã, muito parecidos mesmo. Tanto os fones, a box, todas as escritas que nós temos no fone original, os itens que vem dentro da embalagem são praticamente a mesma coisa. Lembrando que se vocês gostarem desse fone e quiser comprar um pra vocês, os links estarão na descrição desse vídeo. Esse meu aqui eu comprei pela loja Shopee, se eu não me engano ele está no valor de R$110, R$120, é muito barato mesmo. E também tem um outro link de um outro modelo bem melhor do que esse aqui pela AliExpress. Inclusive, a AliExpress está comemorando o seu 11º aniversário e a partir do dia 29 vai ter uma super promoção com vários cupons de desconto, galera. Promoções de 70%, 80% e todos os links da promoção e de todos os cupons exclusivos aqui do canal Fábio Costa estarão na descrição desse vídeo juntamente com esse fone e os meus grupos de cupons e ofertas, onde eu posto todos os santo dias principais promoções e os cupons exclusivos aqui da nossa comunidade. Então, não perde tempo. Se você está prevendo ali comprar um fone de ouvido, um smartphone, um smartwatch, a hora é essa porque a AliExpress vai estar com preços sensacionais. E todos os links, como eu já falei, estão na descrição desse vídeo. Mas corre porque os grupos têm pouquíssimas vagas. Aproveita para te convidar a se inscrever aqui no nosso canal, caso ainda não seja inscrito, deixar o seu joinha e ativar o sininho de notificações, porque toda quarta e sexta às 19h tem um vídeo bem legal aqui para vocês, tá bom? Mas vamos deixar de conversa e enrolação e vem comigo na unboxing e análise completa do fone de ouvido i900000, o AirPods Pro da Apple. Só que não. Bora lá! Bora começar tirando logo esse plástico aqui da frente para a gente ver se parece mesmo com os originais. Vem esses plásticos aqui cobrindo o logo. Bora lá! Olha isso, galera! A caixa é muito parecida com a caixa do AirPods Pro original. Aqui nós temos o nome, AirPods Pro, o Wireless Charge Case. Ele possui carregamento sem fio, o logo da Apple. Nesse lado aqui algumas informações. Olha isso! Na parte de baixo, o desenho aqui da box com os fones, algumas specs. Aqui na parte da frente tem a foto dos fones em alto relevo. Deixa eu ver se dá para mostrar para vocês. Olha lá, tá vendo só? Muito bem feito! Olha o logo da maçã! Caramba! Botaram para lá dessa vez, hein? Vamos abrir aqui para a gente conferir mais de perto. Tô bem ansioso. Só faltou abrir com um pouco mais de facilidade, né? As caixas da Apple, quando a pessoa coloca assim, ela cai logo, desliza. Vamos abrir, bora lá! Um, dois, três e... Olha isso! Design by Apple in California. Caramba! Tô com o AirPods Pro original, hein? Só que não! 2019, Apple... Tudo igual! Caramba, velho! Olha isso, galera! AirPods Pro... Aqui é o manual... iOS... Muito interessante! Aqui são os termos de garantia, né? Esses papelitos que a galera não lê. Igualzinho! A mesma quantidade. Vieram quatro aqui dentro desse pacote. Aqui nós temos o fone. A case, né? Aliás. Vem dentro desse plástico. Vamos tirar aqui. Com calma. Não quero estragar nada. Olha isso, mano! É parecido demais, galera! Pesado! Passa a sensação de um produto premium. Aqui embaixo tem a entrada de carregamento no padrão Lighting. Daqui a pouco eu mostro o carregador pra vocês. O LED aqui na frente. Na parte de trás tem a dobradiça em aço. Olha lá! Design by Apple in California. Caramba! Aqui é o botão. Vocês clicam aqui pra fazer o emparelhamento. Ativou a luz aqui da frente. Abrindo. Vamos lá! Um, dois, três e... Rapaz! É muito parecido! Até as escritas aqui na parte de dentro. A certificação. Olha aquilo! Tá indicando ali 5 volts, 1 amperes. Lembrando que vocês utilizam o adaptador do seu smartphone. Porém, com entrada USB tipo C. Que possua 5 volts, 1 amperes. Valeu? Pra não danificar a bateria aqui da box de carregamento. Olha lá os detalhes da dobradiça na parte interna. Tá vendo só? Muito bem feito. Lembrando que os fones não caem da box. Pode sacudir, eles não caem. Tem um imã aqui muito bom. A tampa da box também fecha bem firmemente. É muito bonito mesmo. Tô gostando muito, hein? Tomara que o som seja bacana. Vamos tirar os fones aqui. Olha lá! Caramba! Ali na parte de dentro da box dá pra vocês observarem uma marcação B1. E os dois pininhos pra fazer o carregamento vão carregar aqui. Nessa parte de baixo dos fones. Do outro lado só tem mesmo os dois pininhos. Eu pensei que ia ter B2 aqui do outro lado. Normal. Vamos agora olhar os fones um pouco mais de perto. Aliás, antes disso, ver o que vem mais na caixa, né? Já me empolguei. Já ia deixar o resto da caixa de lado. Vamos ver? Aqui é o cabo de carregamento. É um cabo com a qualidade muito boa. Pegando assim, você percebe que não é um cabo que vai quebrar facilmente. É muito bem feito mesmo. E como eu disse, ele tem uma ponta no padrão USB tipo C e a outra ponta no padrão Lighting. Então, obviamente, vocês terão que ter um adaptador com entrada USB tipo C pra colocar essa ponta aqui nele e essa outra ponta no fone, na box de carregamento aqui na parte de baixo. Olha lá! Tá vendo só? Vai dificultar aí bastante a vida de muita gente. Eu só tenho aqui um carregador, né? Uma base de carregamento que, felizmente, tem uma entrada USB tipo C, porque senão eu teria que comprar uma base de carregamento nesse padrão, com entrada USB tipo C. Inclusive, vou deixar o link de alguns adaptadores no padrão USB tipo C aí na descrição do vídeo, de marcas já conhecidas que eu utilizo e com fio. Aqui na caixa acho que não vem mais nada, além das borrachinhas. Olha isso! O cuidado, tudo muito bem feito, bem parecido mesmo com o original. Lembrando que eu nunca tive contato com o AirPods Pro original, tá bom? Não compro, não tenho coragem de dar R$2.000 em um fone de ouvido, eu tenho mais o que fazer com esse preço e também não conheço ninguém que tenha. Aliás, conheço sim, só não tenho a cara de pau de pedir pra fazer um comparativo entre os dois, né? É muita cara de pau chegar pra pessoa e dizer, ô, me empresta teu AirPods Pro pra poder fazer um comparativo com a minha réplica que parece com ele? Eu mesmo não tenho essa coragem. Tem os encaixes aqui certinho pra colocar as ponteiras, a parte de baixo. Olha isso! É muito bem feito, todos os detalhes. Rapaz! Olha a qualidade das borrachinhas. Tem as do fone e mais dois pares, pequena, média e grande. Show de bola! E isso é tudo que vem na caixa da réplica do AirPods Pro. Temos aqui a sua caixa, o envelope com o seu manual de instruções e termos de garantia, o cabo de carregamento, o estojo onde contém as suas borrachinhas extras, a box de carregamento é claro e os fones, que é o que nós vamos ver agora em maiores detalhes. Olha só! Rapaz, são muito bem feitos mesmo! Eu não canso de falar! São muito leves também, nem parece que eu tô segurando nada. Eu acho que é o mesmo peso dos AirPods, AirPods não, dos Redmi AirDots. Deve ter aqui mais ou menos, sei lá, 4 gramas, 3,5 gramas, alguma coisa assim. É muito levinho. Essa parte aqui solta com uma certa facilidade. Ele já soltou uma vez. Aproveitar pra mostrar pra vocês como é. Olha lá! Tá vendo? Onde tem os sensores, essa malha aqui solta. É um plástico em formato de malha, aonde nós temos ali os sensores. Vamos colocar aqui facilmente, porque se cair no chão aqui, um abraço, perde rapidinho. É bom colocar aqui um biquinho de cola, pega uma super bonda e coloca bem pouquinho e cola ele aqui pra não cair. Porque se cair, já era. Não acha nunca mais. Aqui na parte de baixo é o local onde faz o carregamento com a box. Esse aro aqui, esse anel na cor prateada, com as letras R do lado direito e L do lado esquerdo. Aqui na parte de baixo dos fones tem algumas inscrições. Apple, uma numeração, China. Alguns certificados ali embaixo. Muito interessante também. Temos aqui o speaker. Deixa eu ver se eu consigo tirar essa borrachinha. Vou ver se consigo colocar uma foto aí na tela pra vocês verem mais de perto sem a borrachinha. Porque tá bem duro pra tirar e eu fico com medo. Ui, consegui. Olha lá. Tá vendo? Às vezes fica bem duro. Pode correr o risco de rasgar essa borrachinha aí. Eu não quero isso. É uma saída de áudio bem grande. Com uma malha ali bem grandona. Bem diferente do tamanho dos speakers de um fone normal. A borrachinha tem uma marcação. Tá vendo ali? M de média. Vou colocar logo o G da grande, que é a que fica melhor no meu ouvido. Sempre a borrachinha maior é a que se encaixa mais perfeitamente no meu ouvido. Como sempre eu digo. Vocês tem que procurar sempre a borrachinha melhor pro seu ouvido. Tá bom? Pro seu canal auditivo. Pra poder vocês terem um melhor proveito da qualidade sonora dos fones. Não só desse aqui, como de qualquer outro fone intra-auricular. Aqui na parte de cima, provavelmente são os seus sensores. Nós temos aqui uma malha também. Não sei se é sensor, se é microfone. Eu acho que aqui em cima é microfone. E esse aqui de baixo, nessa parte aqui, é que vai ser o sensor. É isso mesmo. Aqui é o sensor na parte de baixo e na parte de cima é o seu microfone. É um fone de ouvido que se vocês estiverem ouvindo música e tirar ele do ouvido, a música vai parar. E quando coloca no ouvido novamente, a música começa a tocar novamente. Ele tem play e pause automático. Possui sensor aqui de proximidade. E se por questão de curiosidade vocês quiserem testar os fones fora do ouvido, também pode. Com a música tocando, basta colocar o dedo aqui na frente dos sensores. A música vai dar pause, vai tirar os dedos. Tirar os dedos não, né? Que aí fica estranho. Vai tirar o dedo aqui da frente do sensor. A música vai voltar a tocar novamente. Com suporte para edição de nome, quer dizer que vocês podem colocar o nome que vocês quiserem nos seus fones. Por exemplo, AirPods Pro, meus AirPods Pro falsificado. Usa aí tua imaginação e manda ver. Possui também GPS, localização dos fones. Vocês vão lá na localização do seu iPhone, que vai aparecer lá os fones de ouvido, juntamente com seu smartphone, é claro. Possui também a opção de redução de ruído. Creio eu que seja fake. Eu já vi alguns vídeos aqui, a galera fazendo o teste e disse que não mudou nada. Mas, enfim. Possui carregamento wireless, sem fio, QI, que leva mais ou menos cerca de uma hora para recarregar. Claro que não poderia deixar de ter o famoso menu pop-up no menu interativo para facilitar o pareamento. Porém, só vai funcionar com quem utiliza iPhone, com sistema iOS 13.2 ou superior. Infelizmente, não vai funcionar com sistemas Android. Que pena, né? Com o sistema Android, basta vocês clicarem no botão de trás da box, ele vai começar a piscar. Vocês vão nas configurações Bluetooth do seu smartphone, procuram o nome dos fones e fazem o emparelhamento bem facilmente. A versão do Bluetooth é a 5.0 e em meus testes eu consegui me afastar do smartphone até 20 metros, sem ter nenhum tipo de interferência na conexão ou a música ficar picotando. Possui chamadas binaural e uma qualidade de som muito boa. É um som hi-fi estérico e daqui a pouquinho eu vou falar para vocês o que eu achei do som desses fones de ouvido. Os fones com a sua box de carregamento pesam 59 gramas. Já em relação a bateria, a box possui 400 mAh que pode recarregar os fones até 3 vezes e já cada fone de ouvido possui 40 mAh com autonomia para 3 horas de música ouvindo no volume em 80%. Se vocês forem escutar em 100%, ele fica ali mais ou menos entre 2 horas e meia a 2 horas e 40 minutos. Nas configurações do fone, para quem estiver utilizando o iPhone, pode escolher o que o lado R ou o lado L pode fazer. Chamar o assistente, aumentar, diminuir o volume, você escolhe e coloca, né? Em relação a comandos, vocês dão dois toques no lado L ou R, ele vai dar play ou pause. Três toques no lado R, avançam a faixa. Três toques no lado L, retrocedem a faixa. E um toque longo, durante mais ou menos 3, 4 segundos, ele vai chamar a Siri. Galera, contando para vocês agora um pouco de minha experiência com esses fones aqui, me surpreenderam muito mesmo. Eu pensei que seria apenas um fonezinho ali, mequetrefe, né? Aqueles fones de 120, 110 reais, que só aparecem com os fones da Apple, porém, tem uma qualidade muito ruim e um som pior ainda. Pelo contrário, mordi a boca. Esse fone aqui é muito bom mesmo. Falando agora em cancelamento de ruído e encaixe na orelha, não tem do que reclamar. Ele se encaixa muito bem na orelha, tem um excelente cancelamento de ruído. Lógico, vocês têm que procurar a borrachinha exata para isso, né? Para poder ficar bem firme, bem vedado no seu canal auditivo. Eu sempre friso esse detalhe em todos os meus vídeos, porque a borrachinha é muito importante para a qualidade e a potência sonora dos fones. Você pode balançar para um lado, para o outro, sacudir, correr, pintar, bordar. Pode fazer o que for, que os fones não vão cair de sua orelha. Claro, tem que dar uma ajeitadinha ali de vez em quando, é normal nos fones de ouvido, né? E eles são super leves, não vai te causar nenhum tipo de incômodo. Falando agora de sua resposta de frequência, né? Que é a qualidade sonora, graves, médios, agudos e volume. Logo quando eu botei esses fones de ouvido na orelha, né? Eu dei um passo atrás, pensei que ele seria aquele fone de ouvido que possui aquele grave cobertor. Que encobre todas as outras frequências e fica aquele grave ali cansativo. Porém, me enganei mais uma vez. Ele possui uma qualidade sonora, um palco sonoro muito bem equalizado. Tem uma equalização mais ou menos ali em V. Os graves estão mais ou menos aqui. Os médios fletados e os agudos aqui. Na minha opinião, pra ele ficar top, 100% ali na qualidade, ele deveria ter mais ou menos entre 20% a 30% de agudos alto. Pra dar ali um pouco mais de vida, um pouco mais de brilho na sua música. Não que a equalização padrão que vem nos fones seja ruim, pelo contrário. Hoje mesmo eu passei o dia inteiro escutando eles com a própria equalização dos fones. Não mexi em nada e não tive nenhum tipo de problema. Não achei nada cansativo e me adaptei numa boa. É tudo questão de costume mesmo. Detalhando um pouco mais de suas frequências. O grave dele é ali bem presente, bem marcante. Eu senti um pouquinho só de falta de mais subgraves. Pra dar ali aquele efeito ali de tridimensionalidade. Um grave um pouco mais 3D, um pouco mais atraente. Mas, como eu já disse, é um grave que vocês que gostam de ouvir funk, música eletrônica, hip hop. Vai gostar muito porque é um grave bem potente, bem na cara. Os médios, como eu já disse, estão ali na medida certa. Um pouquinho abaixo da média pra não irritar muito. Porque se ele tivesse um pouco mais de médio, seria tipo o Tronsmart Onix Ace. Que foi um fone que eu não gostei nem um pouco. Porque só tem graves e médios. E ficou uma porcaria. Nesse aqui não. Esse tem os graves normais. E possui os médios um pouquinho abaixo dos 50%. Ali mais ou menos. Nivelado, eles ficam um pouquinho abaixo. Pra não dar aquela impressão de som cansativo e ressecado. Em relação aos agudos, estão ali na medida certa. Vocês ouvem numa boa, prata de bateria, cavaco, violão, banjo, sax, tranquilamente. Mas, como eu já disse, senti falta de um pouco mais ali de agudos alto. Pra dar um pouco mais de brilho e alegria à sonorização. É um palco sonoro muito bem feito, muito bem equalizado. E está de parabéns o nosso i900000, hein? E uma outra surpresa pra mim. Esses fones de ouvido aqui não possuem delay. Pois é, galera. Já fiz vídeo aqui no canal de fones de 400, 500, 600 reais. Que possuíam delay. E esse aqui não tem delay de jeito nenhum. Já em relação aos jogos, que eu sei que é o que você quer saber. Ele possui sim uma pequena quantidade de delay. Se for pegar todos os fones que eu já fiz vídeo aqui no canal. Ele vai ficar no ranking dos top 5. Com menos delay em relação aos jogos. Em relação à qualidade em chamadas. Ele também se saiu muito bem. Não fez feio. É como se fosse um Redmi AirDots com um pouco mais de grave. Vocês vão escutar tranquilamente a pessoa do outro lado da linha. Assim como a pessoa também vai te escutar numa boa. Ele vem equipado com os famosos chips Aeroha. Que são focados ali em cancelamento de ruído. É o modelo AB1536U. E os modelos mais novos dele. Que é o que eu falei pra vocês. Que é o que vende na AliExpress. Que são modelos um pouco mais caros. Que vai de 170 a 300 reais. Inclusive pelo modelo do chip. Pelo cancelamento de ruído. Tem fones desse daqui com o chip Aeroha. Com o modelo mais novo. E com cancelamento de ruído de menos 45 dB. É potência mesmo. Então se vocês gostaram dele. Links na descrição desse vídeo. E de todos os modelos desse aqui da loja Shopee. E também dos mais profissionais encontrados lá na loja AliExpress. Mas me diz aí. Vocês já tem o i900 mil em sua casa? Ou algum outro tipo de fone clone do AirPods Pro? Deixa aí embaixo nos comentários. Que eu tenho o maior prazer em responder a todos vocês. Tá bom? Se vocês gostaram desse vídeo de hoje. Não esquece de curtir e compartilhar com seus amigos. Se inscreve no nosso canal. Caso ainda não seja inscrito. E deixa o seu joinha. Infelizmente o YouTube está entregando muito poucos vídeos. Não só do meu canal como vários outros. Malmente ele entrega para uma pequena porcentagem dos inscritos. Como vocês podem observar. As visualizações aqui do canal caíram bastante. Então não esquece de deixar o seu like. Comenta no vídeo. Compartilha. Se vocês verem que tem um amigo que também curte esse tipo de vídeo. Para poder ajudar a nossa comunidade. Valeu? Bom, já falei demais. Vou ficando por aqui. Te encontro num próximo vídeo. Valeu e tchau, tchau.